Um sopão, ai, 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 corre, sai filhotinho, sai filhotinho, mata, ai, morreu Fala ai pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando o nosso quarto episódio da série O Resgate E o terceiro episódio foi lá no canal do Italo, então se você não viu entra ai na descrição E eu to aqui com o Italão Fala ai galera, beleza, tá lá aqui E galera, vamos continuar daqui que a gente parou né Italo, no seu episódio a gente parou aqui Deixa eu ver aqui, ó, é pra gente andar de kart agora hein velho É, agora a gente vai pegar um kart e abaixo do botão, tá, tá, pra gente apertar o botão Deixa eu ver, estágio 9, viajando de trem, ó É, o bagulho tá louco aqui galera, tá muito fora essa série, tá muito épica, tá da hora Deixa eu ver aqui, ó, coloque o seu kart abaixo do botão e aperte Tá, deixa eu pegar o meu, e galera Essa série tá sendo regravada porque o Italo fez ela muito tempo atrás né Italo Sim, sim, essa série aqui é lá da Zimborana Foi a primeira do canal dele, eu acho, foi a primeira ou não? Foi uma das primeiras séries, não, foi uma das primeiras Foi uma muito épica e a gente tá regravando ela aqui E tá sendo um episódio no meu canal e um no canal dele Então entrem aí nos canais nossos e assistem todos os episódios Meu Deus, meu Deus, cheguei no lugar aqui Eu tô indo aqui no caminho do trem Meu Deus Ô, tem que tirar do Pacífico, hein mano, tá no Pacífico, deixa eu pôr no fácil aqui Aí Caraca, essas listras me perseguem, deixa eu tirar Você não quer sair Tá, tirei as listras, boa Agora sim, agora sim, já cheguei aqui na cidade Vamos lá Italo Tem uma placa aqui que tá escrito Ache a dica Estágio 10, vida de um cowboy A gente tá num lugar muito louco aqui, hein mano Ó, tem um baú aqui dentro Boa, tem um baúzão, vamos abrir Não tem nada no baú, velho Não sei, mas lá em cima dele tem, olha lá, ó Dica 1 Dica 1 Vai até o bar e pegue o botão Que barra Tá, nós tem que achar um bar, ó Tem duas casinhas ali, vamos ali Esqueleto, tem um esqueleto aqui, eu já vou quebrar ele Cuidado Nossa, tem um não, tem um monte, velho Ó, meu Deus Sai daí, Italo, tu vai morrer, velho Não Caraca, tem um esqueleto Ó o zumbi, vamos matar o zumbi Toma, toma, toma Caraca, a minha espada tá querendo quebrar já, velho Que droga Não, um sopão Eita, olha lá o filhotinho atrás de você Corre do filhotinho Sai, filhotinho Mata Caraca, velho Isso aqui é o bar, achei o bar Olha, tem um poço aqui também, mano, ó Poço, deixa eu ver Tá, mas não tem nada Onde? Tem um poço aqui, mas não dá pra entrar Tá fechado Aqui está o bar, vamos ver Bar Ó, tem uma placa ali, Italo Ô, caramba Dica 2 Pegue o botão e abra a porta secreta Ô, temos que pegar um botão Aonde? Ai, filhotinho atrás, mata ele Sai, esqueleto Matei Aí, matei, boa Caraca Vamos ter que achar um botão agora, hein, velho Vamos achar um botãozão Cadê o botãozão? O que tem aqui embaixo? Tem nada? Tá, eu não achei nada Aqui em cima tem um baú Achei o botão Tem um botãozinho aí, daí? Pô, achei um botão Mano, eu tô com fome, velho Você não tem comida aí, não? Pra me emprestar Me empresta minha comidinha Ô, muito obrigado Vou comer uma aqui que eu tô com fome, velho Pronto, eu já tô de boa Já comi tudo É, tá amanhecendo Ah, que delícia Tá de manhã agora Ô, peraí Tem uma placa aqui, ó A gente não leu Aí, em cima da casa tem uma macaquinha Macaquinha? Cuidado com a macaquinha Tá, tem uma dica aqui, Italo Vá até a casa e ache outra pista A gente tem que voltar Ai, Matheus, eu acho que eu olhei pro bicho Ai Ah, não, olha o barulho do Enderman O Enderman? Mata o Enderman, velho Ah, eu tô com medo, velho Olha o barulho que ele faz, mano Ô, não pode olhar pro olho dele, velho Ai, eu tô uma sonhadinha Você tá batendo ele? Ah, ele não entra aqui, eu acho Ai, meu Deus Esqueleto Cadê? Vamos matar esse bicho aí da Zimburana É, tô em cima A macaquinha desse, ô Eita, o bicho da Zimburana tá do lado ali, velho Será que ele vai te perseguir ainda? Enderman Ah, sumiu Eu não bati nele, velho, eu tô com medo Aí, tem dois Tem dois, velho Ixi Não olha, Italo, não olha Ih, já dei aquela olhada Não, mano, ele vai te matar, Italo Ele vai te possuir, mano Meu Deus, cadê ele? Ele tá aqui Tem um zumbi Olha o zumbi no shift aqui, ó Que engraçado Um zumbi olhando pro aldeão ali Ei, tudo bem? E vem de um Ô, por que ele não ataca, gente? É, porque ele tá fixurado ali no bicho Não, ele tá fixurado Que mula Vamos matar esse mula Isso é o tal do mula Tá, a dica é pra gente ir pra casa, mano Vamos na casa, então Deve ser aqui do lado, né? Casa? É, deve ser aqui, ó Só tem uma casinha aqui, né? Vamos lá, vamos entrar aqui Deixa eu ver Dica A porta secreta é de ferro Ela se encontra no deserto Ah, vá Ah, tem uma porta aqui Então vamos dar a volta aqui no deserto Vamos lá, vamos procurar Ai, caraca Eu tô aqui no cenário esquerdo Mano, eu vou matar essa aranha que tá me irritando Mataranha Mataranha, não Boa, sou muito matador Eita, Italo Tem um bagulho aqui, ó Onde? Aqui, ó Área de escavação Só escavar na hora certa Mano, eu não lembro quase de nada daqui, velho Mas enfim, deixa eu voltar aqui Tem que escavar na hora certa, vamos ver Oh, tem um B3 aqui Que que é isso, velho? Não tô entendendo Ih, achei um dragon aqui também B1, eita, Giovana B4 Tem uma saca louca aqui, velho Tá, mas o que a gente tem que achar mesmo é... Peraí, uma porta Mas peraí, deixa eu ver Só escave na hora certa Área de escavação Tem um torrão aqui Eu não sei pra que serve um torrão aqui Tem uma hortinha aqui também Safadinha Ó, uma hortinha bonitinha Não tem nada na hortinha aí Eita, achei um buracão Buracão, peraí Achamos uma porta Boa Essa é a porta Então vamos botar o botão aqui Coloquei o botão Ah, você pegou o botão Eu tinha pegado lá na casa Ô, caramba Ah, aí entrei O caí pra trás aqui Boa Dica 4 Pega a TNT e coloca em B3 Dica 3 Pega essa pá e escave a área cercada Tá Pegou a pá? Peguei Eu já tenho duas aqui Calma aí Cadê a TNT? A TNT, acho que a gente vai pegar lá Depois que a gente escavar Pega a TNT e coloque em B3 Ó, tem que colocar na B3 Lembra disso Aham B3, tá B3, 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 B3 Ih, até escavar isso aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu correr aqui Tô chegando aí, talão Calcinha Tô chegando, tô chegando Essas bebeu aqui, né? É, vamos escavar isso aqui Vamos ver o que tem aqui embaixo Nossa, minha pá já tá quebrando, velho Vou usar ela aqui pra quebrar Boa, tô ganhando um flinch também O que a gente tem que achar? Tem um zumbi aí, Matheus É, me tiro Filha da mãe Que susto, velho Caraca, vamos escavar isso aqui, talão Ih, é curtinho isso aqui Tem bedrock já aqui Achei um baú, achei um baú Achou? Achei Tá Achei um, achei um também Boa O que que tem aqui? Tem um carrinho com baú, velho Aqui tem peixe, tem peixe Eu achei um carrinho com baú Minha pá quebrou Tá, vamos lá Tem mais de um baú É, tem mais de um baú Eu achei um carrinho Depois a gente coloca ele E vê o que que tem dentro Sei lá Eu achei tainha Ou é melhor guardar, né O que que você acha Que a gente faz com o baú Guarda, guarda, guarda Eu achei tainha Achou tainha? Achei tainha Eita, eu quero achar vinho agora Vem cá Eu quero fazer Vem cá Vamo lá, vamo cavando Calma, mano Eu não tô achando Matheus, fala Batman aí Hã? Batman Batman? Eu não sei falar Batman Como é que fala Batman? Bah 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 Ti Ti Mano Batman Mano Chanson Achamos mais um baú Chanson Acabou tudo pra achar um baúzinho Ô, ô, ô Chanson Chega de cavar Tem um baú aqui Chanson Achei uma TNT, velho Achei a TNT Achei a TNT Chanson Achei a TNT Eu ganhei Vai chorar que você achou Achei, mano TNT Que tinha TNT? É, agora a gente tá preso aqui Vamos fazer uma escada aqui Porque a gente é muito construtor Ah não, caraca Vamos lá Boa, fizemos a escadinha Vamos subir Sobem duas escadas Aí a gente estoura Jesus, apare a luz Onde a gente põe a TNT mesmo? B3, né? B3 Vamos ver Aqui é o que? Achou ele já Aqui é B3 Aqui é B3, então Tá, mas como é que a gente vai estourar isso, velho? Não sei Ah, ela já estourou Essa pior coisa Vai explodir Vou se esconder atrás do torrão Estourou 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 Uma coisa Tá, vamos ver o que que tem aqui Matheus, mas antes vamos ali pra ver um negócio Peraí, vem cá O que que tem aí, talão? Não sei, mas parece que tem alguma coisa ali em cima, velho Não sei de vez quando dá pra gente subir Então, olha a aranha aqui em cima Tem uma zimburana ali, talão Tem uma zimburana ali Deixa eu ouvir e vem pra cá Ó, tem B4 aqui também, Italo Tem B4 Mas será que a gente vai usar todos esses? Mano, eu não sei, velho Eu não sei, mas Eu tô com vontade de quebrar esses cactos Sou muito destruidor de cacto Ai, Juninho Onde você quer me levar, Italo? Já nenhum, vambora Ô, filha da mãe Ô, você pode já fazer isso aqui, ó Ô, filha da mãe Ô, o que? Filha da mãe, não dá Quer subir... Subir árvore? Subir árvore, o que que eu tô falando? Esse é o tal do caminho Ô, eu tô com fome Preciso de comida Me dá comida que eu não consigo correr Eu preciso de comida Ixi, tem um esqueletão Oi, Italo Eu preciso de comida, velho Me dê comida, please Pode ficar Quero comida Toma Dá comida logo Não, eu não quero terra Eu quero comida Não, eu como isso Eu sou igual o Pock Ai, Italo Ah, eu não consigo Ai, me espalhou Você é igual o Pock, mano, cara Eu não consigo comer, velho Ai, o peixinho Tá aqui na taia Eu não tenho essa especialidade De comer terra Ah, grande coisa Nem encheu o meu bagulho Mas, mas dá pra comer Mas, galera A gente vai entrar nesse buraco No próximo episódio Êêêê Vamos escavar aqui o buracão No próximo episódio A gente vai entrar E o próximo episódio Vai estar no canal do Italo Então entrem lá E assistam o próximo episódio Êêêê Então é isso, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa série Estão gostando Deixa um like aí Pra mim Pra mim ajudar Nessa série E se inscreva no canal E se inscreva no canal também Pra não perder os próximos vídeos Quer falar alguma coisa, Ítalo? Banana Bananinha Então é nóis Então é isso Não, tô curioso Porque eu não lembro o que tem ali Dentro do buraco Mas, enfim Então Vamos entrar lá Então Processador Então 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 é isso, galera Valeu Falou E fui Alô